A operação Lava Jato completou em 2017, três anos de trabalho ininterrupto. Procuradores e o juiz federal de primeira instância, Sérgio Moro, acumularam prestígio junto à população. Mas, ao longo desse período, cresceram também as críticas. Recentemente, mais de 100 juristas decidiram se manifestar contra decisões tomadas em especial no âmbito de Curitiba e, em particular, em relação ao processo contra o ex-presidente Lula. Conversa comigo um deles, o professor e advogado criminalista Leonardo Isaac Jaroschelski, doutor em ciências penais e autor do livro República de Curitiba, Por que Lula? O livro que já foi lançado. Tudo bem? Como vai? Obrigada por ter vindo. Foi uma satisfação estar aqui. Vamos devolver primeiro essa pergunta. Por que Lula? Porque a elite e boa parte da classe média não aceitaram, não digeriram o Lula, um ex-metalúrgico, um operário, um homem que, no início, falava errado, como ele mesmo reconhece, um homem de uma origem pobre, nordestino, da camada mais baixa da sociedade, que teve que mudar para se eleger presidente da República. Basta lembrar que o Lula perdeu três eleições. Depois de ter perdido três eleições, eu lembro que o Leonel Brizola disse a classe média, a elite, vai ter que engolir o sapo barbudo. Engoliram o sapo barbudo, mas não digeriram. O Lula teve que mudar o seu jeito de vestir. Ele trouxe para ser seu candidato a vice um grande empresário, que era José de Alencar. Mudou a sua barba, parou, vestiu ternos bem cortados, etc. Para que o medo não vencesse naquela ocasião a esperança. Acabou que a esperança, em 2002, venceu o medo. E Lula foi eleito, reeleito, fez sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Mas, até hoje, boa parte dessa elite de protocatas, de endinheirados, tem medo da volta do Lula. Tem medo do PT, tem medo da esquerda. Então, Leonardo, o que justificaria colocar o Lula na cadeia? Porque o discurso que o senhor está fazendo é uma visão de que o problema do Lula é ideológico, não é justiça. Por que colocar o Lula na cadeia? Por que depois que ele foi oito anos presidente, que ele fez a sucessora, que ficou mais quase seis anos no governo, por que colocá-lo na cadeia? Eu acho que o objetivo maior não é nem a cadeia em si. É impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva volte em 2018. É impedir que ele dispute a presidência da República. Porque, segundo todas as pesquisas de opiniões, com todas as acusações, com tudo o que vem ocorrendo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua em primeiro lugar. E isso boa parte da sociedade não aceita. Eles tiraram a ex-presidenta Dilma através de um golpe parlamentar, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, e esses mesmos golpistas mantiveram e estão mantendo Michel Temer no poder. Por que não há, contra Michel Temer, contra outros políticos, a mesma indignação que se volta contra aquele humilde trabalhador, que se voltou contra aquela mulher honesta e trabalhadora, que se volta contra o Partido dos Trabalhadores? Sendo que o que a gente vê no momento atual é uma situação infinitamente mais grave do que a que levou ao impeachment, golpe da ex-presidenta Dilma e a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora o senhor está fazendo uma leitura política dessa situação, tem uma visão política dessas circunstâncias, mas o senhor fez também um trabalho jurídico, e é isso que embasa o seu livro e também a sua participação num outro livro, que é uma sentença anunciada, o processo Lula, que vai ser lançado amanhã, justamente, nessa quarta-feira. É muito boa a sua pergunta, Vivian. A gente não pode, e o telespectador não pode, confundir a questão política com a questão jurídica, principalmente num processo penal, independente de ser, entre aspas, coxinha ou petralha, de ser Lula ou Temer, de ser Dilma ou Aécio, independente de ser Pimentel ou Azeredo, independente de qualquer que seja o partido político ou o político em si, é necessário que sejam respeitados os direitos e garantias fundamentais que estão no livrinho. Que livrinho que é esse? A Constituição da República, nossa lei maior, que consagra vários princípios de natureza penal e de processo penal, como, por exemplo, o direito do acusado ser julgado por um juiz imparcial, por um juiz competente, por um juiz que não tem interesse na causa. O direito à presunção de inocência, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Enfim, são direitos fundamentais. O senhor se debruçou sobre o processo. O que foi identificado, o que chama a atenção, que na sua leitura foram ilegalidades ou irregularidades durante o processo conduzido pelo juiz Sérgio Moro, pela força-tarefa da Lava Jato e depois que gerou a condenação. São vários os fatores, evidentemente, eu elenco no meu livro República de Curitiba, porque Lula, no livro que vai ser lançado amanhã, que são 100 juristas de todo o país, que destacam vários aspectos da sentença condenatória. Mas a gente verifica que o processo todo, que se transformou num processo penal do espetáculo, num processo penal midiático, onde o procurador da República, que dizem que ele quer até ser candidato nas próximas eleições, vai para a televisão, chama a grande mídia e exibe uma denúncia contra Luiz Inácio Lula da Silva, usando PowerPoint e etc. Uma denúncia fraca, uma denúncia vazia, uma denúncia sem o mínimo de credibilidade. Denúncia essa que é recebida pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. Que já não deveria ser recebida, porque falta justa causa, razão para um processo. Porque o processo em si, é preciso que a sociedade entenda, já é um desgaste muito grande para o ser humano, suportar um processo criminal, um processo penal. Esse processo do qual nós estamos falando é o processo referente ao triplex do Guarujá. Que resultou na condenação do ex-presidente. O medo é que ele foi condenado por ser um proprietário oculto desse apartamento que teria dinheiro ali da Odebrecht. Mas a gente verifica, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Foi um dos maiores absurdos jurídicos que eu já presenciei em mais de 30 anos de advocacia criminal. Por que, assim, legalmente? Por que não havia razão? Por que foi o problema? Porque bastaria o Lula ser intimado para ele comparecer? Ele nunca foi chamado, né? O Moro chegou a dizer que aquilo foi para protegê-lo. Isso é tão absurdo quanto uma prisão decretada sobre o manto de que é para proteger o indivíduo. Prisão não protege ninguém. Do mesmo modo, essa condução coercitiva de quem sequer havia sido intimado para comparecer. Porque se a pessoa... E vejam bem, o acusado tem o direito de ficar calado. É um direito sagrado, é um direito constitucional. Se ele tem o direito de ficar calado, ele sequer tem o dever de comparecer e prestar depoimento. Para que essa condução coercitiva? Foi uma condução midiática. Como foi midiática, abusiva e arbitrária o grampo e vazamento desse grampo de uma interceptação telefônica na época. Entre a ex-presidenta, a então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Agora, esse episódio do Ganso... É do Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Foi um vazamento ilegal, inclusive o fato de que ele já tinha retirado... Não sei se tinha, se não tinha. Isso aí a gente nunca vai ficar sabendo. Na ocasião foi ventilado isso, que ele não estava, inclusive entre as gravações que seriam utilizadas no processo, ele tinha afastado e tomou a decisão de tornar público porque justificou como de interesse público. Agora, o que chama a atenção, para além da ação do próprio juiz Sérgio Moro, é a validação dessa ação pelo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, que decidiu por 13 a 1 que estava certo, que o que ele fez era aceitável. Infelizmente... E no máximo, o que ele foi, foi repreendido pelo ministro, então ministro Teori Zavascki, que ainda estava vivo naquela ocasião. Então, enfim, o que explica essa reação do judiciário? Porque para o cidadão que está tentando entender, ele pode interpretar assim, uai, mas se todo mundo acha que está certo, por que não está certo? Mas não é todo mundo que acha que está certo. Eu não quero aqui usar o argumento de autoridade, mas esse livro, que vai ser lançado sobre a sentença, são mais de 100 juristas, são pessoas com um currículo respeitado, inclusive fora do Brasil. São professores titulares diversos, professoras respeitadíssimas, que coordenaram esse trabalho. Pessoas que não iam colocar o seu nome por um interesse partidário. Não se trata disso. Se trata de uma defesa do Estado de Direito. Se trata de uma defesa da legalidade democrática. Se trata de uma defesa dos princípios fundamentais, entre os quais a dignidade da pessoa humana, que é postulado do Estado Democrático de Direito. Agora, doutor Leonardo, a gente pode dizer que o que está acontecendo com o Lula e com outras figuras públicas, figuras célebres no país, acontece todo dia, na primeira instância, com os pobres e pretos deste país? Acontece, Vivi, acontece. Porque eu fico pensando, se é possível acontecer neste nível, o que está acontecendo na primeira instância? Acontece, o Brasil hoje tem aí quase 700 mil presos. E a grande maioria, a maioria esmagadora da população carcerária, é formada por jovens, negros e pobres. Mas, agora mesmo, eu estou escrevendo um artigo sobre o caso daquele rapaz, Rafael Braga, que foi condenado no Rio de Janeiro há 11 anos. Inventaram um tráfico para aquele rapaz, que havia participado de uma manifestação e ficou conhecido por ter sido detido com um tubo de detergente, com pano, sei lá, etc. Um pinho-sol. Um pinho-sol, exatamente. Então, é esse o retrato. O sistema penal é um sistema estigmatizante, seletivo e repressor. Diga-se de passagem, esse caso foi confirmado em segunda instância no Rio de Janeiro. E quem mais sofre são os pobres, são os mais vulneráveis, são os infelizes, são os desgraçados que ficam aguardando o julgamento. Um, dois, três anos presos. Porque o Brasil, desse total de 700 mil presos, cerca de 250 mil são de presos provisórios. Ou seja, presos que ainda não foram julgados definitivamente. Agora, doutor Leonardo, toda vez que se coloca essa discussão sobre o processo do Lula e sobre, enfim, não só esse processo, mas os processos contra ele que estão na mão de Sérgio Moro, a discussão é sempre o seguinte, quem defende Lula diz, não há provas, inclusive o seu advogado. E como é que o juiz Sérgio Moro justifica essa, enfim, essa suposta ausência de provas? Como é que é mesmo esse processo? Porque, na verdade, nós, cidadãos comuns, não temos acesso a esses autos, nós não acompanhamos ali, para e passo, como é que funciona. E fica sempre essa discussão, ah, não há prova, há prova. Ô, Vivian, tem gente que duvida que o homem foi à Lula até hoje. Então, o que ocorre é o seguinte, tem prova, sim. Prova para absolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o juiz Sérgio Moro, ele preferiu se basear em quê? Em palavras de Correl, que não valem absolutamente nada, como foi o caso da palavra do Léo Pinheiro. Porque o Correl, ou mesmo o delator, ele, para se livrar da cadeia, para se livrar de uma condenação, ele entrega até a sua própria mãe. Como é que se condena uma pessoa de ser proprietária de um apartamento se esse apartamento não está no nome dessa pessoa? Se esse apartamento está em nome de terceira pessoa? O Lula, como diz muito bem o Cristiano e a Valesca, advogados dele, sofre um processo de lawfare, de ataque, uma arma de guerra utilizada contra o ex-presidente Lula. Não duvidem disso. É tudo uma estrutura que foi montada, muito grande, entre membros do Ministério Público Federal e a Justiça Federal para condenar o ex-presidente Lula e tirar o ex-presidente Lula da vida pública. Como é que o senhor imagina que, apesar de que já há muita conjectura sobre isso, mas o que o senhor acha que vai, a segunda instância, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai agir a hora que tiver que julgar a decisão do... Eu espero que, espero, evidentemente, eu tenho que esperar, senão tem que desistir da minha profissão. Que seja revista essa decisão e anulada essa decisão. Porque o presidente do tribunal, ele chegou a fazer um comentário de que a sentença era tecnicamente perfeita. É um absurdo, é lamentável, é triste. Um juiz que não se porta como um juiz, um ministro que não se porta como um ministro, é lamentável um juiz que vai para a frente da TV, vai para o rádio e fala sobre um processo em curso que pode ser julgado pelo seu tribunal. Ele, inclusive, admitiu que não leu o processo. Então, é lamentável. Na verdade, o que há é um processo do espetáculo. Um processo penal midiático que sufoca o processo penal democrático, o processo penal constitucional, o processo penal acusatório. Então, em nome desse espetáculo, em nome da mídia, se atropela e se julga para agradar boa parte da opinião publicada. Doutor Leonardo, qual é a expectativa do senhor em relação ao Supremo? Por que esse caso vai acabar chegando no Supremo? Olha, é difícil a gente falar sobre qual é a expectativa de se chegar ao Supremo. Até nesse contexto, levando em conta esse contexto. Antes do Supremo tem um STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e tem, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal. E é aquilo que eu estou dizendo, Vivian. Eu tenho que acreditar. Por mais, às vezes, que os fatos demonstrem o contrário, em razão do que a gente tem visto, inclusive de ministros do Supremo, manifestações fora do processo, fora dos áudios, dando opiniões. O que é lamentável. Mas eu tenho que acreditar. Porque, senão, eu tenho que aposentar da advocacia e vender coco numa praia deserta aí. Deserta não, porque senão ninguém vai comprar o coco, né? Não compra a cabana. Vender coco e, pronto, largar o direito. Largar, tocar fogo nos meus livros todos, como o nazismo fez. Mas, infelizmente, a gente verifica, lamentavelmente, que medidas de exceção, de um Estado de exceção, estão prevalecendo sobre um Estado democrático de direito. O senhor tem alguma expectativa de ver isso revertido? Olhando para frente, o senhor fala, eu preciso acreditar. O que é que poderia reverter essa situação? A consciência e a honestidade intelectual dos jogadores. Se eles agirem com compromisso com a justiça, com a verdadeira justiça, se eles agirem com compromisso com o Estado democrático de direito, eles vão anular essa sentença, que é uma sentença absurda. Agora, a Lava Jato deixou de ser, claro que unanimidade, eu vou usar a expressão unanimidade, mas é só uma força de expressão, ela nunca foi uma unanimidade. Desde o princípio teve críticas. Só que essas críticas começaram a crescer, e hoje nós temos muito mais críticas, muito mais discussões sobre a forma de trabalhar, e muitos questionamentos surgiram desde nesses três anos, pelo menos nesse último ano especialmente. O senhor relaciona isso ao fato de que agora não é só o PT que está, o PT e as pessoas ligadas ao PT, que passaram por condenações, mas enfim, a participação do PT em todos os processos relacionados à Petrobras. O senhor faz uma relação de que agora não é mais... Não acredito nisso. O senhor acha que não? Eu acho que é a mesma coisa que eu falei do sistema penitenciário. A maioria do sistema penitenciário, a grande maioria, mais de 95%, é de pobres, miseráveis, etc., jovens, homens, semi-analfabetos, etc. De vez em quando prendem um rico, um branco, um louro, de olhos azuis, para dizer, está vendo? Não prendemos só negros, não são só pobres, esse é rico e é branco, e foi preso. A justiça é igual para todos. É o que acontece no atual momento em relação à Lava Jato. E eu devolvo a pergunta para você. Quanto tempo pessoas de outros partidos ficaram presas e quanto tempo pessoas ligadas ao partido dos trabalhadores ficaram presas? Quero deixar claro aqui que eu não sou filiado a nenhum partido. Mas o meu compromisso maior é com o Estado Democrático de Direito. É com a legalidade democrática. Do mesmo modo que estou escrevendo lá para o Rafael Braga. Do mesmo modo que elogiei o voto de Alexandre Carvalho quando absorveu o Eduardo Azeredo. Porque fez como deveria ser feito. Então, independente do partido político, independente de CPT, PSDB, PMDB ou LODEM, independente de qualquer que seja, luto e escrevo para que o Estado Democrático de Direito prevaleça. O senhor relacionou esses três casos porque são casos que não têm base em provas. Tem uma coisa muito interessante no caso do Azeredo e do ex-presidente. É que são pessoas que são condenadas pelo chamado direito penal do autor. Eu até escrevi um artigo que fala que o Moro ressuscitou o direito penal do autor. Que é a pessoa ser julgada por aquilo que ela é. A pessoa não pode ser julgada por aquilo que ela é, porque é governador do Estado de Minas Gerais ou porque é presidente da República. A pessoa tem que ser julgada por aquilo que faz ou por aquilo que deixa de fazer. Pelos seus atos. E não pela posição que ocupa. Eu não posso julgar qualquer que seja o ministro de Estado. Ah, não, ele é ministro e ele é responsável. Não. Eu tenho que verificar se dentro do âmbito da sua atuação, se ele agiu ou ele deixou de agir. Ah, ele é presidente e logo ele é responsável por tudo que acontece de errado. Não. Tem que verificar se ele agiu ou deixou de agir dentro do âmbito da sua competência. Então, é necessário verificar isso para não cometer injustiças e para não voltarmos na época do nazismo, do fascismo, onde o sujeito era julgado porque era judeu, porque era negro, porque era bruxa em tempos mais remotos. Tempos remotos, mas que a gente precisa ficar sempre alerta. Claro, sempre. Não ter de volta. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada por vir ao público. Eu que agradeço. Foi uma alegria estar aqui e poder, de algum modo, debater temas importantes e atuais da nossa sociedade. Eu conversei com o doutor Leonardo Isaac Yeroschelsky. Ele é advogado criminalista, autor do livro República de Curitiba, Porquê Lula? E um dos 102 juristas que assinam o livro Comentários a uma Sentença Anunciada. É um livro que vai ser lançado nesta quarta-feira no Sindicato dos Jornalistas, às 18h30, Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, às 18h30 da tarde e será um ato público em defesa da democracia organizado pela Frente Brasil Popular, pelo PT e o Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. Obrigado, é isso aí. Aguardo todos amanhã. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.